e você confere as oportunidades do mercado de trabalho na cidade. Uma vaga para motorista, uma para motorista de caminhão, uma para supervisora de produção de lingerie, uma vaga para supervisora de produção fitness, uma vaga para costureira overlock reta 3 pontos, uma para comprador, uma para desenhista projetista, uma vaga para manicure, uma para cabeleireira, uma vaga para ajudante de borracheiro e uma para oficial de rede. Mais informações compareça na Avenida Alberto Browne 223, no centro, na antiga rodoviária Leopoldina, de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde.